O sexo é o mais básico dos impulsos humanos. Garanta a propagação da espécie. Liga-nos. Propicia prazer. E permeia a nossa cultura. Quando os seres humanos expandirem o seu habitat e avançarem para a vestidão do espaço, estaremos preparados para levar o sexo connosco? O futuro da raça humana pode acabar por depender de uma questão. Será que conseguimos ter sexo no espaço? Quando o primeiro bebê nascer fora do nosso mundo, será um dia histórico para a humanidade. Acho que as pessoas vão ficar surpreendidas com o trabalho que dá a fazer sexo no espaço. Já ouviram falar do clube dos 1.600 metros de altitude? Eu falo do clube dos 320 quilómetros. Prepare-se para conhecer o sexo no espaço. O Universo. Sexo no espaço. Quando os cientistas imaginam o nosso futuro no espaço, veem cidades na Lua, colónias em Marte e, posteriormente, a expansão dos seres humanos por todo o cosmos. Se vamos dar o salto entre uma espécie terrestre e uma espécie celestial, o sexo e a reprodução farão parte desse salto. Mas, na verdade, executar o ato sexual no espaço é mais fácil de dizer do que de fazer. O inimigo número 1 do sexo no espaço são as leis do movimento de Isaac Newton, a terceira lei do movimento. Em toda a ação há sempre a oposta a uma reação igual. Se fizermos pressão contra algo, esse algo faz pressão contra nós. Portanto, vamos ter de aprender, fastidiosamente, uma nova lei do comportamento humano, em termos de sexo no espaço. Vana Bonta está disposta a testar essa lei e a ousar ir onde nenhum homem e nenhuma mulher foram antes. Vana é a autora do romance de física quântica Flight. É poetisa e uma dedicada defensora do espaço. Uma vez, uma pessoa com quem eu trabalhava disse-me Sabes, Vana, há gente que pensa no que vai comer amanhã ao almoço e tu pensas num futuro daqui a centenas de anos. Hoje, em Las Vegas, Nevada, Vana e o marido, Ellen Newcomb, vão dar o seu contributo para orientar o futuro da exploração espacial humana. Vana e Ellen vão testar o primeiro fato criado para ajudar a facilitar a intimidade sexual na ausência de peso do espaço. Vana chamou o seu invento o Two-Suit. O Two-Suit é um fato utilitário que funciona por si só como fato de voo e que pode ser aberto com fecho ou preso com velcro ao fato do parceiro com um tecido muito leve por dentro que se pode expandir. Vana e Ellen farão o primeiro teste do Two-Suit a bordo do GeForce One, um Boeing 737 modificado que produz o efeito da ausência de peso. Quando desenhámos os interiores do GeForce One, falámos de muitas coisas que podem acontecer naquele ambiente. E o sexo e a intimidade, a flutuação enquanto casais ou mais próxima foram, claro, temas abordados. Creio que o conceito do Two-Suit é perfeito. Também acho que a filosofia por trás da ideia, da ideia em vulgar de criar um fato para duas pessoas, é maravilhosa. Não se trata da primeira viagem de Vana e de Ellen a bordo do GeForce One. Vana foi convidada para a viagem inaugural do avião em 2004. O momento em que senti a ausência de peso e a microgravidade foi diferente de tudo o que já tinha imaginado. E podemos pensar em algo físico e fazê-lo. Pensei num salto mortal e não requeriu qualquer esforço. Foi hilariante. Foi ao tentar iniciar um momento mais íntimo com o marido que Vana percebeu que faltava algo à experiência da ausência de peso. Intimidade física. Demos saltos mortais, flutuámos por ali, voámos, fizemos muitas acrobacias. Mas uma impressão com que fiquei sobre a gravidade zero é que não há atração. Não podíamos... Tínhamos de nos esforçar imenso só para dar um simples beijo. Vana viu uma necessidade futura e decidiu satisfazê-la agora. Tive a ideia de um fato para dois. Um fato que se pode prender ao do nosso companheiro. E assim não é difícil manter a proximidade ou estarem juntos. Não é apenas para a atividade sexual, mas para haver intimidade. A sensação de intimidade e de proximidade. Proximidade física. Abraços. Para nos aconchegarmos. Fabricaram-se dois protótipos do TwoSuit que vão ser testados mais ou menos a 12 mil metros de altitude. Sobre Nevada. Estou muito entusiasmada com o teste do TwoSuit. Criar o futuro é muito empolgante e comovente neste momento para mim. Ser casado com a criadora do TwoSuit é fantástico. Havana é uma mulher brilhante e criativa. E além disso, é um estouro. E o Bessarx é hot. Para criar os efeitos da gravidade zero, o GeForce One segue um percurso de voo vertical parabólico. Quando o piloto arqueia o avião sobre o pico da parábola, os ocupantes sentem cerca de 30 segundos de ausência de peso. É o mesmo efeito que se sente numa montanha russa quando se deixa toda a velocidade e se voa do lugar. Durante o voo, o desafio de Vanna e Ellen é completar uma manobra de atracagem, beijar e depois desatracar antes que o avião saia da sua parábola e a gravidade regresse. Vanna criou o TwoSuit para ser usado em voos espaciais de longa duração. Mas no GeForce One, ela e Ellen terão menos de 30 segundos de ausência de peso para testar o fato. Durante as primeiras duas parábolas, Vanna e Ellen aclimatizam-se à ausência de peso. Na terceira parábola, a tentativa de atracagem deles é interrompida por um grupo de passageiros instáveis. Durante as várias parábolas seguintes, Vanna e Ellen lutam contra o tempo e os caprichos da ausência de peso para conseguir a atracagem. Por fim, na oitava parábola, uma boa atracagem, um beijo e uma boa atracagem. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Diria que a missão foi um êxito. Acho que é um design funcional e gostava de o poder testar em condições de gravidade zero mais prolongadas. Porque acho que vai ser mesmo o próximo passo. Fica satisfeita e gostei muito do voo. O Two-Suit de Vanna é apenas um pequeno passo para a colonização do universo por parte da raça humana. O passo gigante ocorrerá quando começarmos mesmo a fazer bebés no espaço. O pouco que sabemos sobre a biologia reprodutiva e de desenvolvimento no espaço sugere-nos que vai haver enormes problemas se a espécie tentar passar de um único salto de uma civilização terrestre para uma civilização com ausência de peso. O primeiro problema será a gravidade zero ou, mais precisamente, a microgravidade. Quando temos um vaivém espacial ou uma estação espacial a orbitar a Terra chamamos-lhe a microgravidade porque a gravidade continua presente e há ainda uma ligeira atração em direção à Terra. Só não é muito forte. Quando o pegamos num ser humano e o pomos num ambiente de microgravidade os ossos perdem cálcio o coração torna-se preguiçoso perde massa o músculo esquelético perde massa perdemos massa de glóbulos vermelhos perdemos volume de plasma. O segundo problema é a radiação de alta energia partículas à escala atómica que enchem o vazio do espaço. Há uma possibilidade de esterilidade causada pela exposição à radiação. Trata-se de algo que testemunhamos nas centrais de energia nuclear e nas pessoas que trabalham com grandes doses de radiação. Na Terra estamos protegidos dessas partículas de radiação por um campo magnético na atmosfera mas no espaço movem-se livremente até atingirem algo como o tecido humano. e quando isso acontece podem matar a célula ou danificá-la e quando a danificam o que acontece é que nos tiram parte do nosso ADN mas a célula continua viva e a reproduzir-se essa célula sofre então uma mutação é o mesmo caso do cancro na Terra. Para verem de que forma é que a microgravidade e a radiação de alta energia podem afetar a reprodução sexual os cientistas fizeram testes com animais no espaço. Os estudos com animais são o primeiro passo antes de pormos um ser humano no espaço para que engravida ou dê à luz. Temos a concepção temos o desenvolvimento da placenta temos o desenvolvimento de sistemas de órgãos pré-natalmente temos o processo do nascimento todas estas coisas estão presentes nos pequenos animais e nos seres humanos. O primeiro animal a acasalar com êxito no espaço foi o peixe medaca ou peixe do arroz que viajou a bordo do vaivém espacial em 1994. Para o estudo dos medaca os animais acasalaram no espaço desovaram e as crias eclodiram no espaço o que nos disse que todos esses aspectos da reprodução são possíveis nos peixes. mas as pessoas são mamíferos e há muitas fases intricadas no desenvolvimento dos mamíferos desde o início da concepção até ao nascimento. Um estudo com ratos a bordo de uma missão do vaivém espacial de 1995 mostrou um comportamento anormal nos recém-nascidos. Na primeira semana após o nascimento os ratos bebés não conseguiram virar-se da posição de costas e porem-se de barriga para baixo o que é uma resposta muito característica nos ratos. Achamos que criá-los em microgravidade fez com que o sistema dos sentidos fosse subestimulado pela gravidade e se tenha desenvolvido de outra forma no espaço. Outras experiências mostraram efeitos ainda mais acentuados. Os estudos mostram que os ratos machos que voaram no espaço quando acasalados com fêmeas que não voaram a cria resultante apresenta atraso no crescimento e até efeitos no desenvolvimento como hidrocefalia e anomalias nos rins. Os investigadores concordam que são necessários mais estudos com animais antes de começarmos a estudar a reprodução sexual humana no espaço. Aproximamos-nos dos 50 anos de voos espaciais humanos e ainda não vimos um único mamífero passar do óvulo a embrião da gestação ao nascimento e ao desenvolvimento num ambiente de gravidade zero para depois termos a primeira geração a reproduzir-se no espaço. Acho que precisamos de uma nova prioridade para entender completamente o desenvolvimento dos mamíferos num ambiente de ausência de peso. A chave para a reprodução no espaço chegará através dos estudos com animais. Mas nenhum estudo com animais poderia ter previsto aquilo a que um astronauta se referiu como sendo o efeito Viagra. Tanto a NASA como a Agência Espacial Federal Russa declararam não ter realizado quaisquer experiências no campo da sexualidade e da reprodução humanas. Mas isso não significa que os cientistas não possam perceber o que aconteceria se um homem e uma mulher tentassem conceber uma criança no espaço. Se o homem não estiver fisicamente excitado, as relações sexuais não são possíveis. No entanto, segundo pelo menos um astronauta, estar no espaço produziu aquilo a que ele chamou o efeito Viagra. No seu livro Riding Rockets, Mike Mullane, especialista em missões do Vaivã Espacial, escreveu sobre um estado persistente e por vezes doloroso sentido por ele todos os dias ao acordar. Os cirurgiões dos voos da NASA creem que a causa é a redistribuição do sangue num ambiente de microgravidade. O deslocamento dos fluidos pode tornar mais fácil aos homens fazer sexo no espaço. Portanto, pode ser uma coisa interessante que teremos de investigar. Na verdade, há indícios de que os homens tendem a ter ereções mais facilmente no espaço por causa do deslocamento de fluidos. A conclusão? Os homens precisam de se preocupar menos com problemas de desempenho no espaço do que na Terra. Não sei se os seres humanos teriam muitos problemas com o ato do acasalamento em si em microgravidade. Isto é, desde que sentissem desejo. Temos um número reduzido de quatro membros da tripulação do Vaivã que disseram que o desejo sexual deles reduziu em órbita. ao mesmo tempo que houve uma redução dos níveis de testosterona. É uma pequena amostra, mas dá-nos indicação do que se pode passar em ambientes de gravidade zero. A próxima incógnita é a forma como a microgravidade pode afetar a fertilização. A exposição continuada à radiação espacial pode danificar o esperma e, muito possivelmente, todos os óvulos femininos. Se a mulher estiver em idade reprodutora, um desses óvulos, se foi danificado, poderia reproduzir uma criança com um defeito qualquer à nascença ou até impossibilitar que ela nasça viva. Assim que são libertados nas trompas de falópio, os milhões de espermatozoides nadam em direção ao óvulo. Um espermatozoide mais persistente penetrará no interior, dando início ao processo da fertilização. assim que o óvulo descer pela trompas de falópio, será que se enterrará na parede do útero e começar a desenvolver um fornecimento de sangue, uma placenta, e transformar-se num bebê? Não sabemos. Se a fertilização for bem-sucedida, dá-se a divisão das células e o crescimento do embrião. À medida que o embrião se desenvolve em feto, a gravidade torna-se cada vez mais fulcral. Para um feto humano, uma gravidez de termo completo é de cerca de 36 semanas e até à 26ª semana o feto flutua de forma neutra. Depois disso, o feto torna-se mais denso e tende a afundar-se no outro, no líquido amniótico. Portanto, a partir dessa altura parece haver muitos efeitos da gravidade nos sistemas de órgãos em desenvolvimento do feto. Se não estiver exposto à gravidade durante essa fase crítica, o desenvolvimento será basicamente muito anormal. Um estudo com animais realizado na década de 1980 obteve resultados preocupantes que afetavam a estrutura esquelética e o coração. Houve estudos feitos nos satélites biocosmos nos quais um embrião de rato em desenvolvimento por estar num ambiente de ausência de peso apresentou uma redução de 13 a 17% na mineralização óssea de todos os ossos fetais. Sabemos que os extensores da espinha têm menos massa. Sabemos que o ventrículo esquerdo do coração é mais pequeno e até faz sentido se pensarmos que o ventrículo não tem de bombear contra a gravidade para fazer circular o sangue. desconhece-se de que forma a mesma ausência de gravidade pode afetar um feto humano mas é provável que tenha efeitos semelhantes. Se os cientistas conseguirem arranjar forma de fazer nascer um bebê humano saudável no espaço será necessário um tipo de sala de partos totalmente novo. Dar à luz no espaço seria tão sujo como é aqui na Terra. Envolve líquidos, fluidos e sangue. É provável que os líquidos se espalhem por toda a parte. Portanto, podemos desenvolver sistemas de ventilação e de limpeza para ajudar ao processo do nascimento. O arquiteto espacial John Spencer pensou na forma como uma câmara de partos em gravidade zero poderá funcionar. Um dos requisitos do design de uma câmara de partos em gravidade zero será ter um rápido abastecimento de água. Não só por causa da limpeza mas também para manter a câmara sem sangue para que os médicos que estão a ajudar ao nascimento possam ver tudo o que se passa. John inspirou-se nos partos na água nos quais os bebés nascem dentro de água morna. Os defensores do método dizem que facilita a transição do útero para a vida fora do ambiente materno. John também crê que a ausência de peso providenciará benefícios semelhantes. Dentro do útero é como estar em gravidade zero. Portanto, passar desse ambiente para uma sala com gravidade zero pode facilitar a transição. Com base em tudo o que sabemos esse dia ainda faz parte de um futuro longínquo. Tudo se resume ao seguinte. Se a gravidade afeta todos os aspectos do desenvolvimento dos vertebrados há implicações profundas ao considerarmos uma procriação bem-sucedida num ambiente extraterrestre. Uma dessas implicações é de que os bebés nascidos no espaço podem ter dificuldades em visitar a Terra. É provável que dentro de 100 anos conheçamos gente que se tenha desenvolvido nesses ambientes. Se vierem à Terra terão de usar um fato terrestre com um exoesqueleto que os ajuda a colmatar a maior fragilidade dos seus músculos, dos seus ossos e de tudo. portanto é interessante. Vamos acabar por criar uma nova espécie espacial que precisará de um fato terrestre para regressar ao planeta-mãe. Uma solução possível é criar gravidade artificial no espaço usando máquinas centrífugas. Estas usam a força centrífuga para criar um efeito conhecido como carga de gravidade. Podemos imaginar uma mulher grávida sentada num dos extremos ou até deitada com os pés virados para o centro pode estar a ler a trabalhar a falar com alguém e isso pode durar uma ou duas horas o suficiente para haver uma sensação para cima e para baixo que pode ser benéfica para o feto. Quando o primeiro bebê nascer fora do nosso mundo vai ser uma experiência incrível será um dia histórico para a humanidade. Os cientistas creem que é apenas uma questão de tempo. Creio que acabaremos por nos reproduzir no espaço precisamos apenas de descobrir como fazer adequadamente. E que melhor oportunidade para descobrir como fazer corretamente do que a missão de três anos planeada pela NASA a Marte. Mas será que convidarão o sexo para a viagem? Há 65 milhões de anos uma outra espécie dominava o planeta à semelhança dos seres humanos hoje. os dinossauros foram as formas de vida principais na Terra durante mais de 150 milhões de anos mas bastou uma única tarde de grande azar para que fossem erradicados para sempre da face da Terra e nunca mais voltaram. É importante que os seres humanos saiam do planeta porque se não o fizermos a Terra é um fracasso único. Se não tivermos uma reserva se não tivermos um caminho alternativo se essa ligação fulcral se quebrar será a falência catastrófica de todo o sistema. Mas se a reprodução não acontecer se não tiver bons resultados a nossa espécie não sobreviverá. Apesar destes avisos a sexualidade e a reprodução humanas continuam a ser um assunto tabu na NASA. A NASA é uma organização incrível é um lugar incrível no entanto a NASA é uma organização de engenheiros criada por engenheiros e para engenheiros. Para um engenheiro o interruptor da luz está ligado ou desligado não há zonas cinzentas nas ciências da vida há apenas duas certezas absolutas a vida e a morte e tudo o resto é cinzento. Quanto ao sexo no espaço em todos os anos que passei na NASA não me lembro de ter tido qualquer conversa sobre isso com uma tripulação ou com o grupo de gestão de uma missão portanto não tem sido uma grande preocupação. A NASA é financiada pelos contribuintes e os contribuintes querem saber que o dinheiro não está a ser usado para os astronautas andarem a divertir-se no espaço e a fazerem escapadinhas à sua custa. O público quer saber que o seu dinheiro está a ser usado sensatamente e é por isso que a NASA se retrai tanto em relação à ideia. A NASA tem atualmente planos para voltar a pôr seres humanos na Lua até o ano 2020. É apenas um aquecimento para a missão principal uma viagem de três anos de ida e volta à Marte. No grande plano para a missão, a NASA deixou de fora todas as referências à sexualidade humana, uma omissão que é citada num relatório da Academia Nacional de Ciências. No que diz respeito à sexualidade no espaço é uma área que não foi investigada de todo. Os psicólogos e psiquiatras concluíram que os seres humanos precisam de se ligar para funcionarem normalmente. Precisamos de estar psicologicamente ligados, precisamos de estar emocionalmente ligados e também precisamos de ter alguma ligação física com outros indivíduos. Portanto, a intimidade a todos estes níveis é muito importante. O problema com as tripulações espaciais de longa duração é que o modelo até à data exclui qualquer tipo de intimidade. Alguns especialistas acreditam que os astronautas deveriam poder sublimar as suas necessidades e desejos em prol da missão. Isso é irrealista e não vai acontecer. Os indivíduos tornaram-se-iam muito disfuncionais se conseguissem manter esse tipo de separação. Portanto, para que a equipa seja funcional, a intimidade a esses níveis diferentes vai fazer parte do funcionamento humano normal e nós precisamos de planear isso. O contra-argumento é que o sexo entre membros da tripulação poderia criar distrações e divisões perigosas. Poderia haver discussões, problemas, desavenças. Uma pessoa poderia sentir ciúmes da outra ou começar a desejar outro colega ou algo do género. E isso vai acontecer. Vai ser difícil delivital. Somos seres humanos e podem surgir problemas insignificantes. Mas há muito tempo para falar disso e comunicá-lo. Foi sugerido enviar apenas tripulações de um único sexo como forma de inibir ou evitar o sexo em missões de longa duração. Creio que é irrealista pensar que só porque há apenas um sexo não vai haver necessidades de contato sexual ou que o sexo não vai acontecer. Creio que é uma abordagem ingênua. Outro plano defende apenas o envio de casais. Também é irrealista esperar que apenas por serem casados isso vai solucionar a questão. Não creio que o casamento seja uma forma infalível de abordar a questão mais do que seria enviar pessoas de um único sexo. Creio que o que precisamos de fazer é selecionar indivíduos que sejam emocionalmente maduros, que estejam à vontade com a sua sexualidade e dar-lhes formação para lidarem com as questões que forem surgindo e confiar se façam um bom trabalho. A ideia de Cheryl é pôr primeiro a tripulação a viver conjuntamente durante nove meses num local que espelha o ambiente isolado de Marte. Ela sugere a Antártida. Uma das formas de testarmos isto é enviá-los para a Antártida durante nove meses. Durante esse período poderão não só ver quais são os problemas sociais como poderão resolver qualquer questão da intimidade que surja. Poderão descobrir se sentem atração uns pelos outros e se sentem como lidarão com isso e como é que o grupo lidará com isso. Dessa forma, quando os pusermos no foguetão para os enviarmos para Marte ou para a Lua para lá viverem, saberão o que esperar e saberão como lidar com a situação. Creio que assumir a atitude de que são profissionais e de que conseguirão alcançar o objetivo de qualquer maneira seria meio caminho andado para o desastre. Apesar dos desmentidos da NASA e da tendência para evitar o assunto, há quem diga que já houve sexo num voo espacial dos Estados Unidos. Há quem acredite que é irrealista pensar que entre as centenas de aventureiros que correram o risco de ir ao espaço, não tenha havido pelo menos dois envolvidos numa união cósmica. Não me espantaria se já tivesse acontecido sexo no espaço. Tivemos um casal no vai-vem espacial e se o fizeram na Terra não o experimentariam no espaço? O casal em questão é composto pelos astronautas Jen Davis e Mark Lee. Em 1992, Davis e Lee partiram numa missão de sete dias a bordo do vai-vem espacial Endeavour. A NASA não tem nenhuma política oficial de proibição do sexo no espaço. A NASA não disse às pessoas que não podem ter relações sexuais. Espera-se que as pessoas não caiam nisso. Mas têm a política de não enviar casais para o espaço. Davis e Lee conheceram-se durante o treino para a missão. Apaixonaram-se e casaram mesmo antes da descolagem. Como seria demasiado complicado substituir um deles na missão, a NASA abriu uma exceção. Será que o resto da tripulação lhes proporcionou algum tempo a sós? É possível que a tripulação tenha conspirado para ajudar o casal a fazer algo no espaço, mas é altamente improvável devido à natureza conservadora dos astronautas e da NASA permitir que isso ocorra. não diria que espero que tenham violado as regras, mas posso dizer que espero que tenham aproveitado a oportunidade para consumar uma união no ambiente, numa situação e numa missão que celebravam verdadeiramente a beleza da união de dois seres humanos. Se o casal se envolveu, as opções de privacidade eram limitadas. A zona da tripulação do vai-vem compreende pouco mais de 62 metros cúbicos, mais ou menos a área de uma sala de estar de tamanho médio. Em termos do orbitor do vai-vem espacial, o melhor lugar para se fazer sexo é na câmara de compressão que vai dar à zona das cargas. Se há um lugar ideal a bordo do vai-vem, é lá que poderá acontecer. Hoje, a Estação Espacial Internacional é muito mais espaçosa do que o vai-vem, com 356 metros cúbicos distribuídos por 15 módulos. Conheço muito bem os interiores da atual Estação Espacial Internacional e as zonas mais íntimas dessa Estação Espacial são os módulos russos. São mais personalizados, por exemplo, e é aí que aconteceria nos módulos russos. Jen Davis e Mark Lee recusaram-se a confirmar ou a desmentir os rumores, deixando apenas especulações sobre se alguém já terá ultrapassado a última fronteira. O facto de que todos os minutos do dia são registados e observados pelo controle da missão aqui no planeta Terra faz-nos perceber que talvez seja o lugar menos prático, menos romântico e menos sexy do espaço para haver intimidade. quando uma pessoa se torna astronauta não quer fazer nada que possa pôr em risco a oportunidade de voltar ao espaço. Se estivesse a apostar, diria que os russos se envolveram mais na questão do sexo em gravidade zero e do sexo no espaço do que os americanos. Os russos têm um espírito um pouco mais aberto, têm guitarras no espaço. No passado, chegaram a ter cigarros a bordo das estações espaciais e álcool. E por que não? Especular se o sexo no espaço aconteceu ou se os astronautas o fizeram remete o assunto para a categoria da mentalidade de um certo tipo de imprensa. Creio que a questão não é saber se aconteceu ou não, mas precisamos de ultrapassar toda essa excitação sobre se houve ou não sexo no espaço e dizer que vai haver sexo no espaço e pararmos de nos torturar sobre esse assunto. Independentemente de ter ou não acontecido, todos concordam que o sexo no espaço tem certas vantagens e desvantagens. Creio que as pessoas ficam muito mais bonitas no espaço. Os rostos ficam com mais cor. Os peitos das mulheres tornam-se maiores. Com a cara mais redonda desaparecem as rugas. As pernas são mais magras porque têm menos líquidos. As mulheres não precisam de sutiã porque não há nada que puxe para baixo. Mas ter um ar mais sexy não nos ajuda a lutar com a física do sexo em microgravidade. Como vimos no GeForce One, o mais pequeno empurrão do nosso parceiro pode fazer-nos girar. Ainda temos massa, portanto, se uma pessoa puxasse outra com força para baixo, seriam ambas projetadas noutra direção, para o outro lado da cabina da nave e poderiam magoar-se a sério. Pode partir o pênis fisicamente e é bastante difícil fazer a operação para repor tudo. Face aos desafios, o que diriam os especialistas se fossem convidados a ir ao espaço para tentarem atingir o ponto G sem gravidade? Claro! e eu logo faria sexo no espaço imediatamente. Sou cientista e enquanto cientistas gostamos de observar, gostamos de estudar à distância, mas não gostamos de participar, não gostamos de interferir com o sujeito que estamos a estudar. Sim, a minha mulher disse que só posso fazer sexo no espaço com ela. Não sei. Nunca pensei seriamente nisso. Pensei mais em dar a luz no espaço para ser franca. Já vimos o conceito de Vina Bonta de como se pode obter intimidade sexual num ambiente de microgravidade. Outro método, supostamente testado uma vez nos depósitos usados pela NASA para treinar os astronautas, é a chamada técnica dos três golfinhos. Dois golfinhos têm por vezes problemas em acasalar. Um terceiro que os possa juntar facilita o processo da cópula. Pode acontecer o mesmo na gravidade zero. Talvez seja necessário haver uma terceira pessoa que a ajuda a facilitar ou que mantenha o casal no meio de um ambiente de gravidade zero. O único problema é que ninguém se incomodou a falar aos golfinhos da técnica dos três golfinhos. Os biólogos marinhos dizem que isso não é verdade. Uma coisa em que todos concordam é que um ou mais dos parceiros que a cópulem deve estar restringido. Podias ter umas pegas para as mãos e talvez para as pernas, semelhantes a barras, semelhantes às pegas que tens para te ajudar numa banheira. Qualquer mecanismo que simulasse uma repressão ao movimento que imitasse a gravidade provavelmente facilitaria as relações sexuais no espaço. Pode até ser velcro. E um dos parceiros podia pôr as pernas à volta de algo e segurar-se com os joelhos. Creio que o engenho humano nos vai dar as respostas que não podemos hipoteticamente adivinhar. Quando pusermos gente nesse ambiente, eles descobrirão uma forma de fazer. E talvez uns apoios para os pés, semelhantes àqueles que se encontram nos esquis aquáticos, para os segurar. Para haver sexo no espaço, é melhor usar um cinto de segurança. Fizemos muitos estudos sobre como fazer uma RCP no espaço. Se pensarmos bem, a reanimação cardiopulmonar é um ato de complexidade semelhante entre duas pessoas. Desenvolvemos um sistema para fazer uma RCP. Pensámos muito nesse sistema. Sabem o que os astronautas decidiram logo no início quando avaliaram o sistema? Decidiram que era demasiado desajeitado e que podiam fazer tudo com fita adesiva. Não estou a dizer que a fita adesiva ajuda ao sexo no espaço. Só digo que a fita adesiva é como a força. Tem um lado de luz e um lado de sombra e une o universo. O evento do Harvey parece-me excelente. Primeiro não envolve uma terceira pessoa, o chamado efeito do golfinho, que seria muito desconfortável para mim. A especulação sobre a cópula e microgravidade pode ser em breve algo ultrapassado. prepare-se para uma nova visão sexy do futuro, uma oferta da indústria espacial privada. Houve uma altura, há não muito tempo, em que as viagens espaciais e os viajantes do espaço eram um epítome de sexy. O espaço era muito sexy na década de 1960. Se falarem com os astronautas que fizeram parte do programa espacial nessa década, todos dirão que era uma espécie de deuses sexuais. Duas coisas tornaram-se equivalentes a um dos frio na viagem espacial. A primeira foi que a promessa de pôr no espaço o cidadão comum nunca se concretizou. As pessoas ficaram com a impressão de que o vai-vém era algo que poderia ser comercializado e ficaram muito entusiasmadas nos anos 70 ao sair de uma era espacial tão sexy com o programa da Lua. Depois foi a desilusão geral. A segunda coisa foi a explosão do Challenger. Creio que isso mudou radicalmente a atitude do público. Começaram a descartar a ideia de alguma vez irem ao espaço. Mas isso está prestes a mudar graças à indústria espacial privada. O primeiro empreendimento de turismo espacial a levantar voo é o Virgin Galactic, uma criação do multimilionário britânico Sir Richard Branson. O Virgin Galactic de Richard Branson vende bilhetes a 140 mil euros cada um para ir até o limite do espaço, cerca de 100 quilómetros. É o que mais se assemelha a uma verdadeira experiência espacial. A viagem inaugural do Virgin Galactic será só daqui a uns anos. Mas isso não impediu que os apreciadores de aventuras sexuais com dinheiro para queimar se informassem sobre os voos privados. informaram-se sobre a ideia de fazer a lua de mel no espaço e como parte desse processo consumar o casamento no espaço. Trata-se de uma ideia que não vamos explorar no início. Precisamos de compreender muito melhor os riscos com que se podem deparar antes de contemplar a ideia de termos casados de fresco a consumar a união no espaço. Mas a verdade é que há gente que o quer fazer. Por muito inovador que seja o Virgin Galactic é insignificante comparado com o que a sociedade de turismo espacial anda a planear. Ouviram falar do clube dos 1600 metros de altitude. Eu falo do clube dos 320 quilómetros. Vemos superiates ou cruzeiros na órbita da Terra ou a circular entre a Terra e a Lua como um elemento-chave para o verdadeiro turismo espacial. Falamos de entretenimento, de diversão, de bebidas, de sexo, falamos de todo o tipo de loucuras. Se avançarmos até ao ano 2050, vejamos o que duas pessoas casadas de fresco poderão viver na Lua de Mel a bordo de um hiato espacial projetado por John Spencer. Isto é um modelo do hiato espacial do John. Estou a criar uma discoteca que ficará aqui no centro. Será uma esfera central. Imaginem uma esfera gigante com 18 metros de diâmetro que será quase toda feita de vidro ou de algum material que emite vidro e de onde se possa ver em todas as direções. Depois teremos gente a flutuar e a dançar e a deslizar e a fazer todo o tipo de coisas por diversão ou por prazer. Depois, após uma longa noite de dança, de farra e de diversão, o casal divertir-se-á um pouco mais. Na Terra, isso pode incluir um interlúdio romântico num jacuzzi. John Spencer imagina um jacuzzi no espaço ao qual chama Esfera Quente. Podemos imaginar que a suíte da Lua de Mel é uma esfera no centro da qual estará água quente e colorida e que podem mergulhar nela e segurar-se um ao outro para fazer amor ou relaxar. A esfera manter-se-á no lugar dentro do volume através do movimento do ar. Portanto, não se mexerá, mas podemos chapinhar e a água voltará a entrar na esfera. Depois de um mergulho na esfera quente, o nosso casal retira-se para a suíte da Lua de Mel. Aqui encontrarão a refutação de Sam à terceira lei de Newton, o túnel dos abraços. Imaginemos que isto é uma janela gigante dentro da suíte da Lua de Mel. Temos uma vista panorâmica fantástica e depois poderão alargar isto, o chamado túnel dos abraços. Teremos iluminação e ventilação no interior. Vemos que têm pelo para que seja macio e confortável para fazerem o que quiserem. Entram aqui dentro e abraçam-se no túnel dos abraços. Poderá o túnel dos abraços vir a ser um equipamento básico da segunda nave da Virgin Galactic? Não é claramente algo para os primeiros tempos do turismo espacial suborbital, mas estou muito habituado a trabalhar numa organização onde também se pensa no futuro e o facto é que um dia poderá existir uma terceira ou quarta nave e que o conceito de um túnel dos abraços é completamente lógico. Será apenas uma questão de tempo até que a NASA se atrela ao carro do túnel dos abraços? Desconheço que a NASA tenha algum plano para um túnel dos abraços. Talvez não, mas embora o turismo espacial realça os aspectos mais excitantes do sexo no espaço, os investigadores das ciências da vida têm razões para ter esperança. Creio que o turismo espacial é o foro onde o sexo e o espaço serão abordados de forma mais confortável e aberta. E creio que será nesse meio que o tema será por fim tratado sem problemas. Parece inevitável que onde quer que os seres humanos vão, o sexo os seguirá, mesmo até aos frios confins do universo. Neste estudo não estamos só a explorar locais, estamos a conhecermos a nós mesmos, o que inclui a intimidade, o fazer amor e as relações. Somos uma prole não só da Terra, mas do cosmos. E como prole do cosmos, temos o dever de usar as melhores capacidades que temos e dar-lhe continuidade noutros planetas. Sabe-se lá o que encontraremos? Parafraseando o poeta Dante, os céus giram sobre nós e os nossos olhos continuam postos no chão. O sexo faz parte da experiência humana e onde quer que os seres humanos forem, o sexo também irá. É lógico, é racional, é como deveria ser. Pim Pampum, produção audiovisual.